Mês já se vão E eu me lembro bem Toda a dor Que o medo me causou Toda a lágrima no olhar Tristeza e pesar Mas também lembro Quem pôde me curar Ele me amparou Ouvi o meu chorar E me deu a mão Pra me consolar E foi capaz de aqui morrer Pra hoje eu poder viver Quando tudo desarrou O Senhor me abraçou Ele me amparou Hoje você vê A luz na escuridão É porque Jesus te deu a mão E agora só basta ter E esperar no Senhor Deixe sua vida Nas mãos do Pai de amor Ele me amparou Ele me amparou Ouvi o meu chorar Ouvi o meu chorar E me deu a mão Pra me consolar Que foi capaz de aqui morrer Pra hoje eu poder viver Quando tudo desabou Quando tudo desabou O Senhor me abraçou Ele me amparou Ele me amparou Ele me amparou Ele me abraçou E me deu a mão Pra não cair Pra não cair Pra resistir E prosseguir Ele me amparou Ele me amparou Ouvi o meu chorar E me deu a mão Pra me consolar Que foi capaz de aqui morrer Pra hoje eu poder viver Quando tudo desabou O Senhor me abraçou Ele me amparou, Ele me amparou Quando tudo desabou Quando o sol não mais brilhou Quando o sonho acabou Meu castelo desmoronou Ele me amparou Ele me amparou Ele me amparou Amém.